E vamos a ficar confortáveis, relaxados, soltando todo o pensamento do passado, do futuro, utilizando a respiração como uma âncora para ficar presentes e conscientes do nosso corpo, no aqui e agora. E sentimos o nosso coração físico sendo sincronizado com o pulsar do coração da Mãe Terra e com o pulsar do centro da galáxia, de Hunapikú. E sentimos esta conexão com Deus Pai e Mãe, bañando e preenchendo cada uma de nossas células, nos sincronizando com tudo o que é. E no interior do nosso coração físico sentimos um pequeno cubo sendo formado e com a nossa vontade e com cada expiração este cubo vai ficando cada vez maior, até bañar e preencher os nossos corpos. Este é o cubo da ordem telepática, que restaura nossos canais e eléctricos eléctricos. E desde a parte superior do cubo sentimos o plasma da Alip sendo manifestado e acoplado em nosso sacro coronário, conectándonos com o arcano do trono, com o Afonso, com o pai, custodiado por Polônia. E preenchendo o cubo da ordem telepática, com o sentido térmico, com o calor. E desde o sacro coronário esta energia radial começa a circular, contornando o nosso corpo, conectándose com o sacro básico. E desde a parte inferior do cubo se manifesta o plasma sério, que nos conecta com o arcano do avatar, com a energia maior. E como mestre ou profeta maum, sentimos o cubo da ordem telepática, sendo bañado e preenchido no sentido lumínico, pela luz. Se misturando luz e calor. Minha mãe é a esfera absoluta, eu vejo a luz. E enquanto os canais eletroelectrónicos están sendo restaurados, sentimos un segundo cubo, sendo manifestado no interior do nosso coração físico, e com a nosa vontade e com cada expiración, este cubo ficando cada vez maior, até bañar e preencher o cubo anterior. Este é o cubo da ordem biosférica, que restaura nosos canais telepáticos. E neste cubo manifestamos as cunas futas, na parte superior, é iguais, na parte inferior, pertro. E sentimos as cunas, as cunas, bañando e preenchendo o cubo da ordem biosférica. Pertro é a fonte da memoria, que transforma a conducta do avatar. E enquanto os canais telepáticos estão sendo restaurados, sentimos un terceiro cubo, sendo manifestado no interior do nosso coração físico, e com a nosa vontade e com cada expiración, este cubo ficando cada vez maior, até bañar e preencher os dois cubos anteriores. Este é o cubo do non-ego, que nos permite soltar toda a crença, toda a entidade, todo o conceito ou preconceito que tenhamos aceito sobre nós, simplesmente para nos permitir ser, tudo o que sempre somos. E aproveitando que estamos no interior do cubo do non-ego, eu te convido para se manifestar como seu quindestino. E com a vontade, vamos a nos teletransportar até a bioregião planetária, onde se encontra o seu quindestino. Todos posicionados, reativando aqui e agora as 20 bioregiões planetárias. E desde aqui, todos juntos, desde o nosso quindestino, vamos começar a fazer o primeiro movimento. Pelas famílias terrestres, em horizontal, de direita a esquerda. Comenzamos a girar, todos juntos, sentindo a energia circulando por todos os quines, pelas 20 bioregiões. E cada um pode sentir este movimento do ritmo e da intensidade que vós sentir, devagar, rápido, muito rápido, conscientes de que todos juntos estamos sustentando e equilibrando e harmonizando o campo gravitacional da Terra. E sentindo o campo gravitacional equilibrado e harmonizado, vamos a nos proyectar desde a bioregião para colocar onde se encontra o nosso cronopsí. Nos agrupando, reconhecendo o nosso lugar, e aqui vamos a começar o segundo movimento. Pelas razas raízes, do polo norte para o polo sul, em diagonal, de direita a esquerda. Creando as quatro bandas eletromagnéticas, com as quatro cores, começando pelos quines vermelhos, brancos, azuis e amarelos. E simplesmente nos entregamos a esta experiência, sentindo o movimento acontecendo de forma simples, de forma natural. E sentindo o campo ortomagnético se estabilizando em harmonia com o campo gravitacional, sentimos um terceiro movimento acontecendo de forma natural, o campo biopsíquico. Sendo iniciado este movimento, pelas familias portal no polo sul, que irradian esta luz para o polo sul, adentrando pelo canal toroidal da Terra, atravesando o coração de cristal da Terra, desbordando pelo polo norte, onde as familias polar exceden este fluxo energético e conducen para o polo sul. E nos entregamos aos tres movimentos conscientes do campo gravitacional, eletromagnético e biopsíquico, sendo armonizados e restaurados con a presença de todos nós, nos sincronizando com o tempo natural, com a frecuencia 1320. E sentindo os tres campos estabilizados e armonizados, vamos a proyectarnos para o coração de cristal da Terra, onde se encontra o nosso químico divarente, o nosso ser cristalino centradimensional. E tomando consciência do nosso tindestino na bioregión planetária, do nosso cronopsí, no banco psi, e do nosso químico divarente, no coração de cristal da Terra, vamos juntos a fazer um movimento, trazendo os tres químicos para o nosso corpo físico, conscientes de que a Terra e eu somos un. E posicionamos o nosso químico divarente na parte inferior do nosso corpo, nosso sacral básico, conectándonos e mentalizándonos com a Terra, nosso cronopsí, acima da nossa cabeça, lembrándonos que é a lente planetária, e o nosso químico divarente, é o nosso coração de cristal da Terra, manifestado no nosso centro cardíaco. E sentimos os três químicos posicionados, sintonizando e sincronizando o nosso corpo de terceira dimensão, nosso corpo vegetal, nosso veículo de manifestação nesta encarnação, e de forma natural, os três químicos começam a fazer um movimento. Os dois corpos de quarta dimensão, químico e cronopsí, se posicionam como base de um triângulo, e nosso químico divarente se eleva, ficando acima da nossa cabeça, criando um triângulo. E levamos a atenção para o chakra básico, que está sendo ativado no dia de hoje, como plasma seli, e começamos a sentir um movimento, sendo gerado. Este movimento tem a forma de umas asas, mas são asas rectangulares, criando um circuito fechado, que se retroalimenta, de sentido duplo. E esse movimento vai passando, se cruzando exatamente no nosso chakra básico, ativando, potencializando e resignificando os circuitos do nosso chakra básico, ativado no dia de hoje, como plasma seli. E simplesmente nos entregamos a esta experiência. Deixamos que este fluxo energético, este circuito fechado, comece a nos retroalimentar energéticamente, com uma energia livre, pura e ilimitada, disponível para todos nós. E aí E aí E aí Amém. 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 essa codificação, ressignificando todos os programas, todas as memórias, todos os sistemas de crenças, alinhando-nos e sincronizando-nos aqui e agora com o tempo natural. E sentimos nosso campo autoridade vibrando, com uma energia que vai subindo toda a nossa coluna vertebral. Um fluxo ilimitado que vai restaurando todo o nosso campo autoridade, sentindo uma luz arcoírica circulando por todo o nosso corpo. Os códigos do tempo estão nos sincronizando com os sete plasmas, com as sete cores, com os sete guias. E honramos e reconhecemos a Mamlu, o mestre do Plasma Ser, trazendo os códigos da decimonona dimensão. E nos reconhecemos a cada um como um fractal desses mensageiros, desses mestres que foram encarnados e manifestados na Terra, para reconhecer que estamos conectados como todos, que precisamos soltar o controle, abrir o nosso canal e simplesmente acertar o que sabemos que podemos canalizar. E nós turnsemos um tanto confortável. E você pode ser o movimento de coração, emagrecer? E você pode ser? E você pode ser capaz do que você está também? E você pode ser? 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 Amém.